Uma mudança que esse grupo representa na nossa instituição. Uma mudança que há seis anos colocou o Norberto Campego para presidir com muita atenção, muita dedicação, independência, competência à nossa instituição. Uma mudança que aprovada pelos advogados há três anos colocou para presidir a nossa instituição um advogado trabalhador dedicado à cara da representatividade, da compatibilidade do advogado violência, o sindicato Aurelio Freire.